Estamos em mais uma aula da nossa série Shemot Êxodos, aula de número 9. E aula passada a gente viu o casamento da mãe do menino que vai nascer, que no caso é Moisés, Jocheved e Amram, a gente falou sobre isso, que eles casaram, mesmo sob o decreto de morte dos filhos. Eles falaram, ah não, vamos ter filhos, e essa foi a ênfase. Mesmo que Miriam, o Midrash, que falou que Miriam falou, pai, você está pior do que o faraó. Por três motivos, mas no caso, o faraó pode ser que vai acontecer, que não vai acontecer, a gente não sabe. Agora, se você vai matar só os meninos e as meninas, só nesse mundo e não no mundo vindouro, mas você, deixando de casar, separando da mamãe, da sua esposa, todo mundo seguir, ou seja, não tem mais nem menino, nem menina, nem esse mundo, nem mundo vindouro, e com certeza não tem continuidade do povo. Então, Vayene Rish, que foi o homem, o renomado, Mibete Levi, da casa de Levi, e casou com a filha de Levi, ficou um ponto que a gente não falou na aula passada sobre esse caso, então aqui a gente viu que o Amram casou com a tia dele, no final das contas, né? Isso que a gente, Amram era, então, ela era a tia do Amram. E a gente sabe que, pelo judaísmo, não pode casar com a tia. Então, a gente tem um problema aqui, que se fosse, a Torá tivesse válido, ou seja, se já tivesse que receber a Torá, o Moshe seria filho de um casamento ilícito, né? Ou seja, pro Místico, que é o tio com a sobrinha, a tia com o sobrinho. Porém, não tinha Torá na época. Então, tem problema ou não tem problema um Bnei Noor casar com a tia. Então, a princípio também tem problema, porém, era tia por parte de pai, não por parte de mãe. E para o Bnei Noor, por parte de pai, não tem problema. Só teria problema, só por parte de mãe. Então, se a gente for falar que, então, era Bnei Noor, não tinha problema nesse caso. Porque era, eu não falei que era o segundo casamento e tal. Olha a passada, né? Que o pai do Amram casou, segundo casamento, com ela já mais velho. Então, é por parte de pai, não por parte de mãe. Então, não teria problema nesse caso para Bnei Noor. E como a Torá ainda não tinha sido recebida, então, também, não eram as leis aplicadas da Torá. Igualmente, como o Jacob não casou com dois irmãs e por aí vai. Então, o comentário do Márbim sobre o versículo que a gente viu lá na passada. Qual é o versículo? Esqueci, deixa eu ver se... Não, não sei se é... Osschemot 620 ou Bamedbar 2659, que ele vai interpretar Otá como o nome da mãe. Tá bom? Mas é o Márbim. Becebem. Vai continuar. Então, aí, Vatahara Isha, engravidou a mulher. A gente continua. Ou seja, a... Aí, o Heved, né? Vatel Edbe. E teve um filho. E, geralmente, a gente vai... Engravidou e teve e chamou de tal coisa. Aqui, não chama, né? Não tem o nome. Por que não tem o nome? Depois vai ter o nome, certo? Daqui a alguns versículos, vai ser dado o nome. E a gente vai ver, então, esse nome, que vai ser chamado Moshe, no caso, no final. Ele vai ser chamado só depois que ele parou de amamentar e tal, como a gente vai ver a história. Ou logo quem nasceu, oito dias, Brita Milá, e teve o nome. Então, a princípio, já teve um nome, certo? Agora, se o nome é o quê? Era o nome hebraico e não Moshe, ou já era Moshe, isso a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Mas, a princípio, tem o nome. Então, por que não foi dito aqui que teve o nome? Então, você pode dizer, não, porque o nome só vai ser dado lá por cá. Às vezes, ele fala, ah, não sei nem se vai continuar vivo. Pode ser, talvez, né? Não tem por que dar o nome, não sei. Mas, teve um Ben, Vatel, Eutó, Kitó, ele viu que era bom, o filho. Ou seja, era completo, mesmo que a gente viu que ele nasceu prematuro. Ele nasceu bem, então, Kitó, bom, ou seja, vai vingável, então, esconde por três ciclos da lua por três meses, né? O que a gente viu. Sobre essa questão de nascer prematuro, a gente tira por, como ele saiu na prematura, tá bom que tá na Guimarães, no Medrash também, mas a gente tira porque escondeu ele por três meses. Ou seja, nasceu por seis meses e um dia escondeu por mais três meses, pra dar nove meses, que é a época que, então, iam vir os soldados, o pessoal do faraó, revistar, né? Porque saber que ela tava grávida. Então, a maioria dos comentários vão comentar assim. Então, como sabiam que ela tá grávida, contam nove meses, então, mas como ela engravidou de seis, deu tempo de esconder três meses e deixar crescer mais um pouco até ela tomar ação do que eu vou fazer com o meu filho. Porém, vão ter comentários e vão dizer o seguinte, não, não faz sentido essa explicação. Por que não faz sentido? Ninguém sabe quando a mulher começa a engravidar, quantos meses ela tá ou não, sabe? Na verdade. Ainda mais se tem um decreto. Tipo, não tem uma contagem. Ah, começou agora, vou contar nove meses, aí tá uma belinha, tal dia. O que? É, óbvio que não contava esse ciclo menstrual da mulher. Ou seja, é meio, ainda mais naquela época, provavelmente a mulher deve esconder a barriga também, né? Algumas coisas assim, não sair de casa, até por causa do decreto e tal, fazendo de tudo pra não ser vestido. Então, não necessariamente, tá bom? Mas, por outro lado, a gente vê que no Midrash diz que quando vem que Amram voltou com a esposa, todos voltaram. O que é que eles viram? Que voltou com a esposa? Que ela engravidou? Ou talvez teve o casamento mesmo? Então, o principal, acho que vai mais o caminho do casamento. Tanto que tem um Midrash que conta que quando eles foram casar, ela sentou na cadeira, a pirion, que se chama, na cadeira da noiva, né? E o Amram vinha. E os dois filhos, Moshe e Aron, eles festejaram e começaram a cantar e pular. Moshe e Aron, não, desculpa, Miriam e Aron já tinham, começaram a pular, a cantar. E eles ficaram felizes, falaram, ah, daqui vai vir, e a Miriam, né, que já tem todos esses Midrash, que ela era profetisa e tal, daqui vai vir o Salvador de Israel, né? Foi muito bonito e tal. Então, talvez eles fizeram uma festa, de qualquer forma, e sabiam o que aconteceu, ou não, por causa da gravidez. Acho que a forma é meio estranha, isso aqui, nove meses, eu sabia quando, é, nove meses, ela saiu contando, ah, tá de quanto? Tô de cinco, óbvio que não, né? Naquela época, um decreto. Era uma coisa escondida. Então, tem que pôr outras opções. Vai ter quem diga que ele viu que o menino era bom, ou seja, que viu que o menino era bom, ou seja, que a tia não chorava muito. Ah, então dá pra esconder. Três meses depois, ele ficou já mais forte e tal, já vai começar a fazer brincadeira, rir, gargalhar. E aí, então, já, tipo, agora os vizinhos já podem começar a ouvir, mesmo que ele é bom que não chora muito, não tem muito o que fazer agora. Então, vai pro lado, tipo, que não é por causa da contagem quem nasceu prematuro. Entenderam? Ou vão dar outras explicações. Então, irmão, só uma concretidade. Se realmente estava todo mundo separado? Se realmente estava todo mundo separado, sim. Nas famos e gíbridos também sabiam disso, que estava todo mundo separado. E aí, de repente, se casou, então, pô, vamos contar daqui a nove meses. Não, pode ser que ele se casou só para os judeus e os egípcios não souberam. Pode ser, mas o que um comentarista vai explicar, deixa eu ver se eu acho que é um comentarista, vai falar o seguinte. Aqui, o Maldem mesmo. É o seguinte, como todas as pessoas se separaram, até Amram voltar com o Euhevel, então, os egípcios pararam de procurar naqueles meses. Por nove meses não, porque tinha os outros antes do decreto, mas teve alguns poucos meses. Eles falaram, agora não faz sentido ninguém engravidar porque todo mundo se separou, justamente para isso. Então, eles, mas aí, quando voltaram, então, os egípcios fizeram a conta, não, em relação à gravidez da Euhevel, mas fizeram a conta em relação a quando o povo de Israel voltou a se casar para ter filhos. Aí faz sentido. E aí, então, eles contaram mais ou menos dez meses, nove, dez meses, né? Alguma coisa assim, que já, então, as pessoas vão começar a ter filhos já naquela época, ou seja, teve um hiato sem filhos, certo? Mas como nasceu prematuro, ela teve esses três meses. Aí seria uma boa explicação, tá? Vamos lá. Vamos continuar. Três. E ela não pôde mais, então. Ela escondeu por três meses, então, a ideia é que não necessariamente ela escondeu por três meses e pensou, daqui a três meses, eu não vou poder mais. Ou seja, com três meses, ela viu, e aí, não dá mais. Não rola mais esconder, não dá mais para esconder. Não porque ela planejou três meses e daqui a três meses eu faço alguma coisa. Ou seja, vou tentar o máximo que eu posso. E aí, três meses depois, ela viu que não podia mais. A Tzfinó, não dava mais para esconder. Vat Karlo, Tevat Gome. Então, ela pegou para ele uma arca, né? Uma cesta, alguma coisa assim. A gente sabe, né? Que Moshe vai para o rio Boiá, então, aquilo lá. Mas interessante que a palavra Tevat aqui, ela só aparece antes. Talvez a única vez que tem no Romás, pelo menos, em Noé, né? Que Deus manda, consta numa teivá, uma arca. E o Noé, ele vai para a arca para se proteger da água. Que o mundo ia ter um dilúvio, ou seja, todo mundo ia morrer afogado. Então, aqui, trazendo essa palavra, podia trazer várias outras palavras. Uma caixa, qualquer coisa. Um arom, não sei, sei lá. Mas trouxe Tevat o mesmo de Noé, para a gente fazer uma inferência. Calma aí, tem uma coisa aqui. Da mesma forma que lá, a humanidade tinha um decreto que todo mundo ia morrer na água. E o Noé, por ficar dentro da arca, ou todos que estivessem dentro da arca, se protegerem, foram salvos. E aqui também tem a arca, que é o quê? Para salvar o filho de ser afogado por causa do decreto do faraó, enquanto os outros bebês vão ser afogados. Então, aqui a gente faz uma comparação e talvez alguma coisa, uma história que é ensinar alguma coisa em relação à outra. Entendeu? O que pode ser que a gente ensinar para a gente? Uma é isso, para mostrar que talvez é a esperança da mãe que fez uma arca de propósito, como tipo, da mesma forma que uma arca salvou Noé, Noé, essa arca vai salvar meu filho. Da mesma forma que de Noé veio a salvação da humanidade, da mesma forma que eu sei que teve a profecia do meu filho, ou senti alguma coisa que desse filho vai vir a salvação da humanidade. Até porque é o objetivo deles casarem, e eles que fizeram o povo todo salvar, para ter futuro. Então, o futuro vai vir daqui, então ele também talvez vai sobreviver da arca. Da mesma forma que Deus pode salvar Noé, Ele pode salvar meu filho. Pode ser algumas referências dessa forma. Se a gente for um pouco mais para o Midrash, um pouco mais para o oculto, a gente pode entender o que tem na Gemara, que vai falar, onde está Moshé na Torá? Como assim, onde está Moshé na Torá? Desde aqui, desse capítulo até o final da Torá, ele aparece em todas, menos em uma paraxá. Ou seja, ele está em todos os lugares da Torá. Aí a Gemara fala, não, está no dilúvio, Moshé está no dilúvio, que é Bechagam, né? Como que é a numerologia, que é só as letras de Moshé, que fala que Deus, Ele... Qual é o versículo exatamente? Tem aqui. Não vou procurar agora, não. Mas que seja que Deus quis matar toda a humanidade, Bechagam, porque não... Quer procurar? Deixa eu ver, então, para chegar. Não vai ficar falta. O quê? É, mas onde é isso aí? É bem no início, não é? Vai se chatear de novo. Vai lá, pessoal, então, os universais aqui estão procurando, enquanto eu continuava. Já primeiro ganhamos, parabéns. É no final? Não, acho que não é aqui no final, acho que é lá no início. É antes, eu acho. Eu vou procurar, gente, calma aí. Vou até dar um pausa. Voltando, achamos o versículo. Está aí em Bereshit, Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Ainda era para achar Bereshit, então, né? Calma, falei em capítulo 6, versículo 3. Falou, Deus, Não vou julgar... Vamos ver se é meio complexo para a gente. É, ou seja, para sempre, porque ele é carne, né? Bechagam, sabe, eu e amava, e os anos dele vão ser 120 anos. E aí, quando fala Bechagam, tem Urashu aqui, né? Urashu famoso. Tomara que seja Urashu aqui. Bechagam, que é maior Bechagam. Aqui. Não é Urashu? Um segundo. Não, Urashu não fala, não? Ou seja, mas na Guimarã, no Urashu não fala, não. Ou seja, mas a Guimarã vai falar que Bechagam aqui é Moshe. Ou seja, e aí vão interpretar os comentaristas, que o caso é o seguinte. Moshe é como se fosse a pessoa que tem o propósito de salvar a geração, certo? Dos decretos, é que o povo estava sofrendo no Egito e tudo mais. Então, tipo, o fato de não ter Moshe foi para as águas no Egito. Ou seja, Moshe não teve o Moshe para salvar a humanidade no Egito. Coisa que agora nessa geração tem o Moshe para salvar a humanidade. Ou então, mesmo que em toda geração tem uma pessoa que pode ser como Moshe que vai salvar, o Moshe daquela geração não foi capaz de salvar. De novo. O quê? Na geração de novo. Na geração de novo não foi capaz de salvar. Ou seja, mesmo que tinha um potencial lá de salvação, não foi para a potência. Ou seja, no final a humanidade acabou sendo destruída. Aqui não. Aqui, Moshe, então essa é a essência de Moshe da Torá. É aquele que pode salvar, mas ele pode também ser engolido pelas águas e aí a humanidade não, no final, talvez não saiba. Os judeus não saíram do Egito naquele momento, naquela geração. Algo nesse sentido. Mas tá, a gente viu um pouco do assunto. Então, a arca pode ser alguma coisa nesse sentido. Então, ela botou ele lá. E também tem o sentido que, no Midrash, que os astrólogos viram que o Salvador ia naquele dia nascer e ser morto na água. Ela falou, então vou botar em alguma forma na água que ele não morra. E aí botou na água e não morreu. E aí os astrólogos falaram, já foi para a água, pronto, pode cancelar o decreto. E a partir daí, então foi permitido, não mataram mais os meninos. Então, botou ele numa arca, gome. O que é gome? A gente estava discutindo aqui, que é a princípio papiro, alguma coisa do sentido, ou uma madeirinha leve, não sei o que lá, alguma coisa no sentido. E ela revestiu essa arca, com argila, com argila, com barro e com piche. Então, vou continuar com a mãe e depois a gente vê. E botou, então, na arca o menino. Vai estar sendo a suf e colocou a arca no suf, ou seja, nos juncos, ou seja, nos bambus, na vegetação que nasce na margem do rio, tipo uns bambus. As fatayor, sobre a margem do rio, do rio nilo. A princípio que era onde matavam os meninos. O decreto era para matar os meninos lá. Então, vamos entender isso. Primeiro, porque precisa detalhar os materiais da arca. Certo? Então, se for o literal, é o seguinte, é como esse menino pode se salvar. Então, vamos ter como dizer o seguinte, tem o interno e o externo, né? Bahámer ou Bahámer, Bahámer e Bahámer. Então, cobriu com Hámer e com Zébet. Aí, vamos explicar que um era interno, um dentro e outro fora. Ou seja, dentro era Hámer, ou seja, tinha barro dentro. E fora tinha o Zébet e o Piche. O Piche é simples, é impermeabilizar a arca para a água não penetrar, não infiltrar e não afundar. Certo? É o Piche. Tem quem diga que também o Piche, ele camuflava o material que camufla a arca para os outros não conseguirem ver também. Da mesma forma, foi o motivo que ela botou nos juncos para ficar camuflado e pela correnteza também, né? Ficar lá, não é camuflado, onde... Tá? E o Hámer, vão ter pessoas que vão dizer Que era uma forma de não esquentar muito por dentro a arca Para o bebê ficar lá o máximo de tempo possível E também um pouco de deixar um pouco fofinha a arca Para ficar confortável para o bebê Essas são algumas das explicações, tá bom? E porque a arca foi feita desse material, um para camuflar, pode ser, e outra, quem diz, não lembro quem diz isso, que vai dizer que ela não fez madeira. Com certeza tem materiais que são melhores para fazer uma arca do que se for uma planta, alguma coisa assim. Então talvez para ser mais leve e para ela poder ser menor também, para ela poder esconder debaixo da roupa dela, para levar até o rio sem ninguém ver o bebê. Então se ela fosse uma madeira ser muito pesada, ela não ia conseguir disfarçar que ela está levando alguma coisa e ia falar, o que é isso aí? Então alguma coisa que ela conseguisse levar até o rio e botar lá sem ninguém perceber e tal. Então seria mais ou menos nessa ideia de materiais, né? Tem braço que fala, né? Que botou o que cheira mal, que é o Zefet, fora, e dentro o material que não cheira forte, porque ele era de sadê, que o Moshé não merecia, diferente de Noa, que o cheiro forte era dentro, mas isso já é um midrash, né? Fazer uma comparação entre Noa e Moshé, e não para o sentido do que realmente está acontecendo aqui. Então ela bota a arca do bebê no suf, nos juncos, sobre a margem do rio, tá? E a questão é por que ela bota ele lá. A gente já viu que ela não conseguia mais esconder o bebê, que ela então ficou o máximo de tempo possível, mesmo correndo o perigo de vida, porque se achassem, né? Podiam fazer alguma coisa, ó, você não estava... né? Mas que seja, é o normal de toda mãe, né? Querer salvar o bebê. Mas quando ela viu que eu não posso mais, vou botar no rio. Por que botar no rio? Certo? O que que ela quer com isso? Então, uma explicação é tipo, ninguém vai matar meu filho, eu vou botar no rio e que seja com Deus, não seja... Ele provavelmente vai morrer, mas pelo menos ninguém vai matar ele. Pode ser uma explicação. Outra explicação é que ela botou pra alguém achar. Por isso que eu vou botar lá na margem do rio, pra alguém ver e achar. Mas também, se alguém achar, vai ser o que? Um egípcio. Se o egípcio vai achar, provavelmente vai matar, porque eu decretaria matar e ela estava protegendo justamente dos egípcios. A não ser que a gente considerar que tinham vários egípcios bons, que também faz sentido, que não matariam uma criança. Na ideia que a faró decretou, ó, quem for lá achar uma bebê, vai lá e taca no nilo e mata. Mas não é toda a população, vai falar, ó, vamos matar crianças. Tem um comentário que vai dizer o seguinte, não. Em toda geração tem pessoas, em toda população, sociedade, tem pessoas mais sádicas e pessoas menos sádicas, mais piedosas. Então, quando o faró faz um decreto, mata crianças, os sádicos da população vão lá, ó, ó, vou lá praticar a minha maldade, vão lá matar. Mas a maioria da população não vai fazer nada. Então, são poucos maus que vão fazer a maldade, no final das contas. Então, a probabilidade de um outro egípcio achar e talvez salvar a minha criança pode ser grande, né? Aconteceu muito isso, a gente viu no holocausto também, né? Embora todos, todo o povo nazista, os alemães lá, eles eram antissemítas e queriam matar os judeus e nem viam a humanidade, tiveram alguns que salvaram, né? Que ajudaram, esconderam e tudo mais. Mesmo sobre o perigo de vida. Então, a ideia é de salvar. Eu entendo isso também como um exemplo que não é só, porque muitos comentaristas vão para a linha do seguinte. Qual é a motivação que fez ela tentar salvar a todo custo o filho? Ah, que ela viu que o filho é uma pessoa que vai ser importante por causa da profecia. Outros vão ver pela linha seguinte, não, qualquer mãe faria isso. Tipo, não é algo, não precisa ouvir alguma coisa do filho, é, pra ver, né? Da palavra tolva, ah, viu que ele era bom, que era bom, não, que ele ia salvar. Não, que ele era bom quer dizer que ele vai sobreviver, embora nasceu antes. Ou seja, dá pra viver. Então, é, eu também, eu não concordo. Acho que qualquer mãe faria isso, então eu acho que essa história é um exemplo, é tipo num filme, né? Quando você quer mostrar mais ou menos o comportamento da sociedade, você não vai mostrar um milhão de casos. Você traz um caso pra mostrar o todo, pra pessoa entender o todo. Então, a explicação é que ela fazendo isso é um exemplo de, claro, que todas as outras mães também tentaram esconder seus filhos e cada um da sua forma. Um no Nilo, outro tentou falar com a vizinha, ou tentou esconder num sótão, ou tentou ir no meio da floresta, que seja, tem medrachinha, eu já falei nesse sentido. Então, na verdade, é, todas as mães tentaram salvar seus filhos e não se entregaram a isso. Até pela iniciativa, não, então vamos ter filhos, sim. Então, não vamos entregar. E no caso da Eurévia, que vai ser importante, a história que a Torá escolhe, né, trazer, porque é importante pra história toda, que é a Moshe, que ela botou aqui no Nilo. Então, pode ser que a ideia é, tipo assim, algum egípcio a ache, né, embora tenha, opa, embora tenha um, o pessoal vai falar assim, o que ela ganha com isso? Se um egípcio achar, vai matar. Se um judeu achar, não vai esconder melhor do que a própria mãe, que judeu também vai, então, tipo, é, não tem muita escapatória. Provavelmente vai morrer. Então, porque ela fez isso, a explicação, é porque a gente tem que aprender que a gente tem que fazer o nosso máximo. É, mas a gente também era pros egípcios. A gente já viu aula passada, se era pros egípcios ou não, mas vamos pular a linha que não era pros egípcios. Ou mais ainda, se fosse também pros egípcios, mais ainda, então, é um bebê, tem que matar, certo? Mas eu acho que a gente tem que aprender o seguinte, que a gente tem que fazer, mesmo que tenha um decreto, que é quase improvável, a gente tem que fazer o nosso máximo. A gente tem que fazer todo o que a gente chama no hebraico o estado de luta, né, todo o nosso empenho, todo o nosso esforço, o máximo que a gente pode. A gente não pode se basear em milagres e nem entregar os pontos e, ah, já era. Se desesperar, ser pessimista, não, a gente tem que fazer o máximo que a gente pode. E quando a gente faz o nosso máximo, Deus pode vir lá e, talvez, ajudar, né, e salvar. Então, ela fez o máximo que ela pôde, então, por isso que ela fez o que fez, embora, talvez, improvável por essa linha, tá bom? Outra explicação, não, é que ela não queria entregar o filho. Ela pôs ele lá pra ficar um tempo e, depois, a intenção dela é voltar e pegar o filho de volta. Ou seja, eu quero... o quê? Ou seja, eu vi que não posso mais, talvez, porque ela entendeu que os egípcios vinham por agora. Vamos dizer que tinha tabelinha, saber onde é que ela vem. Eles vêm, mais ou menos, nesse dia aqui. Eles costumam vir em tal hora. Então, ela foi lá, botou no mar, voltou pra casa. Aí, os egípcios vinham, bater lá na casa dela e falar, ah, cadê? Não, não, ele nasceu já há tempo, nasceu natimorto e já joguei no nilo. E aí, depois, ela voltava lá e pegava o bebê, algo nesse sentido. Eu explico também que a ideia dela é proteger o filho, por isso que falou, o material e tudo mais, que era uma forma confortável, porque ele podia ficar o máximo de tempo lá, pra depois ela vir e trazer de volta. E não pra que alguém pegue. E o Rio não tinha correnteza também? Não, por isso que ela botou no juncos. Ela botou na margem do juncos presa, pra ele não ser levado pela correnteza, justamente porque ela quer voltar naquele local depois. Isso seria uma explicação possível. Olha, explicação, ninguém falou isso, na verdade. Eu tava estudando lá da mitologia egípcia e é muito difícil entender, tipo, naquela época, porque a mitologia egípcia não ficou por 3 mil anos a mesma, né? Então, é meio complicado. E quem sabe também da história da mitologia egípcia escrita por um grego posterior. Ou seja, que pra eles o paraíso, o olamabá, pra eles, embora não é a mesma ideia do olamabá dos judeus e nem dos cristãos, né? Da bíblia e tal, o olamabá deles, o que vocês tinham que inventar nisso? É um, é tipo um, se eu não tô errando, é tipo um bosque de juncos. É o lugar dos juncos, o lugar do olamabá deles, interessante. Aí eu ouvi isso e falei, caraca, pra eles, então, o mundo vindo ouro, algo bom, é algum lugar cheio de juncos. E ela botou o bebê no juncos, talvez pode ter alguma relação, ou talvez pra cultura da época pro egípcio que vê o bebê e talvez ser um sinal pra ele. Não sei, não cheguei a fazer as conjunturas, mas isso tudo da minha cabeça, tá? Não vim do lugar nenhum, mas talvez seja um material pras pessoas que refletirem e botarem nos comentários. Ah, eu acho, então, que talvez pode ser por causa disso e tal. Talvez ter alguma relação com a cultura da época e que favorecesse, então, a salvação da criança. E pode ser até que foi por isso que a filha do Paró resolveu salvar ao ver nos juncos. Pode ser também. Porque a Torá precisa dizer que foi nos juncos. Pode ser que tenha alguma coisa com a cultura mitológica da época, a criança egípcia, tá bom? Pode ser. Mas que seja uma comparação também no Holocausto, é... Como até várias pessoas do cristianismo e tal, pegaram os bebês, botaram nos monastérios e tal. E aquela ideia, é melhor ir pra idolatria ou morrer, certo? É melhor ir pra uma cultura, ser cuidado por uma criança egípcia, Uma classe egípcia, idólatra, não sei o que lá, ou morrer, né? É uma discussão que vai entrar no século XII, mais ou menos, no julgadaísmo, com as cruzadas, né? Principalmente pelos discípulos, a escola dos discípulos do Urash, né? O Balatossivot, né? Que vão chegar na conclusão que é melhor matar as crianças do que irem pra idolatria, né? Que vai ter um caso clássico, que as crianças estavam escondidas na caverna, várias crianças, E o Rabino tava lá com as crianças, e aí quando chegaram lá os cristãos pra matar, Acho que ele viu, não sei se agora é na caverna ou dentro de uma... Acho que é dentro de uma sinagoga, algum dia. Acho que dentro de uma sinagoga. É, dentro de uma sinagoga, se eu não me engano. E quando descobriram, então, que as crianças estavam lá e estavam vindo pra matar, Ele falou, todo mundo vai chamar Israel e matou todas as crianças antes deles chegarem. Que é melhor que eles morram aqui do que ir na mão do... E vão pra idolatria. Também a gente conta isso na Guimarãe Giten, sobre a destruição do templo, Que eram os 400 jovens e jovens, de meninos e meninas, né? Jovens, que foram pegos na destruição do templo pelos romanos, Pra irem embarcações pra Roma, pra ficarem nas casas de prostituição em Roma. Pra ser prostituição em Roma. E os meninos, então, que... Quando estavam no meio do mar, eles falaram, O quê? Eu vou pra lá pra... Pra acontecer isso comigo, que é uma proibição grave. Eu prefiro me jogar na água. E os 400 se tacaram na água e morreram. E as meninas, ao verem, falaram, muito mais a gente. Porque os meninos, que não costumem, não é prostituírem meninos, Muito mais as meninas. Então, se eles se mataram, o que vai acontecer da gente? Se mataram e todos se mataram. Então, vão ter ideias dentro do judaísmo, nesse sentido. E vão ter ideias que vão dizer justamente o contrário. Que, primeiro, o que foi feito lá, pelo Balatós, É totalmente errado. Tu não pode matar as crianças de forma nenhuma, né? A gente aprende de Joheved, que ela não matou. Ela fez o máximo que ela pôde pra não matar. Embora é muito difícil se botar na posição, no contexto e tal, tal, tal. Mas, talvez, é melhor, sim, ser pôs na casa do outro. E, no final, você pode, talvez, sobreviver e tentar salvar. O que muitas pessoas conseguiram, né? Voltar nos monastérios depois do Holocausto, pegar os bebês de volta. Embora vários padres fizeram tudo pra não tirarem de lá as crianças, né? Não identificar essas crianças. Mas, é melhor que ter uma esperança do que matar a criança. O Ramba vai pra sua opinião, né? Então, tem uma discussão entre o Ramba e o Balatós. Me parece que a opinião é certa. Na minha opinião, também, não sou ninguém pra fazer o julgamento da Laha, né? Na prática, que é tão complexo. Mas, parece que a Laha é que foi feita errada durante as cruzadas, por causa da situação da época e tal, tal, tal. Que não pode matar as crianças, não pode matar por causa... E, até, o Maharali traz isso no livro Netzer e Seraêlo, sobre o caso em Gita e Mãe. Então, explica Gita. E ele vai explicar que, na verdade, não é por... Tipo, agora não lembro o que ele falou. Tem até uma aula, talvez minha, gravada aqui, a gente estuda isso no canal, que eu falo sobre... Agora não lembro direito, mas ele dá uma explicação pra colaborar com a ideia do Ramba, que não é pra matar as crianças. Não pode se matar por causa disso. Ou seja, ele tá falando de se matar o outro por um rachaz, né? Por uma suspeita que possa acontecer. Mas, é claro, que se eu estiver no momento, que eu estiver ao pecado ou de idolatria ou de assassinato ou relações proibidas, a pessoa que dê a vida e não faça. Mas, se é que o momento está acontecendo, e não por alguma coisa, ah, deve acontecer. Embora é uma situação bem complicada. A gente sabe, por exemplo, um pouco parecido com a Massada, né? Que não tem nada a ver com isso, mas eu prefiro me matar do que os romanos me matarem e fazerem coisas piores com a minha família. Então, se mataram. Nesse sentido, aqui em Massada, me parece que o que eles fizeram foi certo. Já nesse contexto, né? Que seja complexo. Um dos dilemas mais difíceis que tem, né? Mas, é, tá. Então, ela botou lá, talvez, pra que seja... Volte ou que seja achado mesmo. Ou que dê o salve de alguma forma, assim como salvou Noa na arca. Salve meu filho. Alguma coisa nesse sentido. E, tá. Deixa eu ver se... Se tem mais alguma coisa. Falamos tudo, né? Falamos. Ah, uma coisa interessante é, cadê o pai? Na história. A mãe foi lá? Tá, e o pai? Cadê o pai? Então, ela vai provar, né? Vai dar três hipóteses. Uma, hipóteses, né? Não tem nenhuma prova. Uma pode ser que já tinha morrido. Outra, pode ser que ele tava trabalhando, já que tinha o trabalho lá, separava os homens e mulheres pra trabalhar aqui. Outra, pode ser que ele tava longe e não tava com a família. Ou então, pode ser que o pai já tinha desistido. Essa criança, tipo, já desistiu. Não vai ter o que fazer. E aqui a gente vê, por causa das mulheres sábias e justas, o povo saiu do Egito. Pra ver que a esperança da mãe sempre vai além do que, né? Talvez o pai já tinha desistido. As mulheres, não. Ou seja, eu tomo um exemplo pra todas as mulheres. Que as mulheres tinham esperança que Deus salvaria e tudo daria certo. Só um detalhe, não relacionado com isso exatamente, mas sobre o que a gente falou antes, se realmente os maridos trabalhavam num lugar separado das mulheres o tempo inteiro, então era muito mais fácil também controlar quando tinha gravidez. Você sabe exatamente como o marido tá em casa? Ah, sim. Boa observação. Se os maridos... Vou voltar aqui, acho que não ouviu. Se os maridos iam toda hora trabalhar longe e só voltavam alguns momentos pra casa, pode ser que sabia. Então, nesse momento a gente conta. Então, nove meses, a gente sabe. Sim, uma hipótese boa. Tá, vamos continuar. Quatro. E ficou de pé, né? Vou traduzir essa palavra melhor, mas ficou lá de pé. É mais junto de pé. Ficou lá, prostrada, lá... De prontidão. Boa. De prontidão. E pela... A irmã dele, Merachop, longe. Leida, ah, mas sei lá. Pra saber o que fariam com ele. Então, Miriam, que foi a que teve a profecia pelo Midrash e tudo mais, que falou com o pai, então ela falou, olha, eu sei da minha profecia. Então, eu quero saber qual vai ser o final dela, porque eu sei que não vai morrer, eu sei que alguma coisa vai acontecer. Então, ela fica de longe pra... Ou seja, ela... Talvez a mãe botou lá e foi embora. Até porque tinha que se esconder. Ou seja, ou talvez ela desistiu, tá? Na ideia de tipo, toma, é o que? Tchau, filho. É o máximo que eu posso. A irmã não. Ela ainda ficou longe, falando, não, eu sei que alguma coisa vai acontecer. Eu sei que ele não vai morrer. Eu sei que Deus vai salvar. como seria essa a explicação, um versículo só pra isso. E, de acordo mais pelo Midrash, a irmã aqui não é a Miriam, e sim a presença divina. Ou seja, e a presença, a supervisão divina, na esquina, a supervisão divina, estava longe, porque sabia o que ia acontecer com ele. Ou seja, quer dizer que a presença divina estava lá com o Moshe. Por quê? Porque é claro que é a Miriam. Porque a palavra arrotó, a gente pega um de outro versículo arrotó, que aí a gente aprende que esse arrotó é da presença divina, então aí é o Midrash. Mas, de qualquer forma, vem explicar que, tipo, Deus estava, Deus estava, estava querendo, já estava planejando a presença divina, ou seja, a supervisão divina já estava planejando a salvação do povo de Israel, muito antes, já preparando todo o terreno. Quer dizer o seguinte, longe, lá longe, tem a supervisão divina, encaminhando a história pra que tenha salvação. O Midrash, é isso que vem, né, dizer. Vamos lá. E agora vai entrar mais um personagem. A heroína da história. E do nada aparece a filha do faraó. Tipo, o faraó decretor, o faraó malzão, isso aqui lá, aparece a filha dele. E desceu a filha do faraó, para se banhar no rio, Nilo, né? E as donzelas, e as jovens, elas andavam ao lado do rio, ou seja, a margem do rio, e ela viu a arca dentro do rio. Não, no meio dos juncos, do bambu. E ela então enviou a sua serva, a sua serviçal, e pegou essa arca. Certo? Você entra aqui, pergunta. Ela viu a arca, ela sabia que tinha dentro da arca, ou não sabia? Ela sabia? Tem uma criança judia lá, ou... ou tem um bebê chorando, tem uma criança chorando. Depois? Ainda não, ela viu longe, lá dentro dos juncos. E ela falou, então, tem uma coisa lá, vamos ver o que é. E aí a presença divina fez ela ter curiosidade e tal, ou ela entendeu, tem uma arca, com certeza, alguém salvando os bebês, porque nessa época é óbvio que é isso, e deve ser uma mãe judia, ou pela ideia que os egípcios também fizeram isso, ou pelo menos naquele dia os egípcios também mataram os bebês. Então é alguma criança que está lá, eu vou lá e vou pegar. Né? Seria... Sabia ou não sabia? Mas vamos continuar. Vatéria. E desceu, quer dizer, e desceu. O que é desceu? E desceu a filha do farol para se banhar no rio. E desceu o quê? Entrou no rio? Então vai ter que explicar, desceu, é entrou no rio. E vai ter que dizer não, que na verdade ela estava no palácio dela, na casa dela, no quarto dela, e dava para ver o rio. E aí, ou é um dia muito quente, ou ela olhou alguma coisa, falou, vou descer para ir no rio, ou seja, depois, com o objetivo de Lirchotz. Ou seja, ela desceu para se banhar no rio. Ou seja, ela desceu do quarto dela, foi até o rio para se banhar no rio. Ou não, ou ela estava já no rio e foi se banhar. Ou seja, o descer é o ato de entrar no rio. Ou seja, não importa muito, né? Na verdade, importa porque não necessariamente ela está dentro do rio, quando ela pega a Arcas, o Moshe. Pode ser que ela estava fora, porque o descer pode não necessariamente ser o verbo de entrar no rio. Sim. mas alguns comentaristas vão dizer o seguinte, Vatéria, por exemplo, Ibenésia, do seu palácio para se banhar, porque é o costume das egípcias de se banhar no rio, né? Na hora em que estão matando meninos no rio, inclusive os egípcios. Enquanto estão matando os meninos, é. O Orahá vai dizer, costume das princesas terem várias servas e não irem sozinhas se banhar. Então foi ela acompanhada com as donzelas, com as servas e tal, 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 né? Forno. Ela estava no seu quarto, perto do rio. Então ela não saía de forma, aí se forno vai até mais. Ela não ia se banhar normalmente no rio, não era um comum. Porque, a gente sabe que o cavó do Batméler prima, está escrito, né? A honra da princesa, do filho do rei, é dentro. Ou seja, a princesa não sai para a sociedade. Ela não é vista por aí, ela fica dentro do palácio. Então a princesa não vai no rio com as pessoas, tem as pessoas lá. Então não é normal. se forno, vai falar. Aí naquele dia ela desceu porque ela queria se banhar no nilo. Pode ser. O Midrash vai falar o seguinte, deixa eu ver se tem mais uma coisa. Aqui, longe está a outra hebreia olhando. E tem as donzelas andando no rio, de qualquer forma, né? Então, tem essa ideia, não. Ela só está dizendo que ela entrou no rio ou a ideia de não. Tipo, algo extraordinário. Ela, naquele dia, resolveu ir no nilo. E desceu. Da sua grandeza ou do seu palácio ou de alguma coisa assim. O Midrash vai dizer o seguinte, ela escolheu se banhar na idolatria do seu pai. Traduzindo, que é um pouco que você falou, mas é... A ideia do Midrash é o contrário que você teve a intenção. É mostrar que naquele momento ela tinha a intenção de negar a idolatria do pai. Ou seja, o Midrash vem enfatizar que o fato dela ir se banhar no nilo era, tipo, eu sou contra o que meu pai está fazendo. Midrash. Não sei se dá para entender muito do versículo. Mas é uma forma de renegar e outra coisa, porque a idolatria, o nilo por si só era a idolatria. Ela falou, não, eu vou me banhar nele. Tipo, não é que ele é de, tipo, a divindade, eu acho que o Midrash é nesse ponto. Agora pode se aprofundar mais no Midrash. Não fiz isso, não me aprofundei. Mas o Midrash tem a intenção clara de dizer que ela, tipo, ela, ela, não era, ela já, antes, não era a favor do que o pai estava fazendo e aí ela desce ao nilo como um ato de rebeldia. De, de, se ela já era casada, né? Ela era casada. Sei lá, pode ser, não sei, pode ser, provavelmente. O Midrash que ela era estéreo, né? Tem Midrash? Eu não sei, não vi Midrash que ela era estéreo, pode ser. Essa é a razão que ela quis pegar uma criança. Ah, por isso que ela quis uma bebida que não tinha? Pode ser, não sei. Não vi esse Midrash, posso até pesquisar. Mas a ideia de descer como um ato de rebeldia com um significado específico, tipo, eu não vou, filho, eu não acho que meu pai, ele passou dos limites, eu não concordo com isso, eu vou lá tomar banho com as minhas meninas, uma coisa do tipo. Rebeldia, então, porque sendo o Nilo uma apresentação de uma divindade, então, nós estávamos nos egípcios, não se banhavam no Nilo. É, que não faz muito sentido que a gente vê que o farol vai estar se banhando no Nilo. Mas o farol, você falava, porque ele falava que eu que criei o Nilo, que o Nilo sou eu. Mas só a gente aprende daqui então a princípio que nenhum mitziri se banhava no Nilo. O que não faz sentido, que é óbvio que eles se banhavam no Nilo. Não, pode ser que vocês achavam que uma divindade, eu não posso nem banhar. mas é claro que o Egito, ele estava lá por causa do Nilo, que eles trabalhavam no Nilo, se banhavam no Nilo. Pode ser que o Ior não são todos os rios também, pode ser então. O Ior não é o Nilo todo, todos os rios estão lá. Pode ser que o Ior era uma parte específica de doutrina, pode ser também. Aí talvez não faz nenhum sentido, mas eu não acho que faz sentido que não se banhavam no Nilo. Mas não tem nada. Não, porque assim, mais pra frente, eu acho que eles, como que eles faziam, o que eles usavam no Nilo, está escrito algum suco no motorá? Sim. Então eles batiam com alguma perna para poder abrir os canais, para poder entrar, para reerrigar. Sim, isso tudo é chamado de Nilo, de Ior. Pode ser que eles usavam Dáfrica para o plantio, para o cultivo. Mas não entravam na vida. Mas não para entrar na vida. É, eu acho improvável. Pode ser. Espeitoso. Eu acho improvável. Mas é uma das pragas o Paró não foi fazer as necessidades? Isso, exatamente. Ele ia lá fazer, mas ele não dizia o que ia fazer. Ele falava, não, eu criei o Nilo, eu estou no Nilo que é o lugar que eu criei. Mas é, de qualquer forma, pode ser também que naquele dia, por estar matando as crianças no Nilo, aí naquele dia era parte do serviço. Então naquele dia ninguém tocava no Nilo, até porque... E ela entrando lá e falou assim, eu não considero isso como um altar de idolatria. Eu vou me banhar, fazer minhas necessidades lá. Vou me... Lavar coisas que eu não faço normalmente. Então pode ir também por esse caminho. Né? Ou seja. Mas acho que tudo é para mostrar, tipo, valorizar. Olha a Batu Paró como a heroína que vai salvar, ou seja, não é à toa que foi ela, que ela teve uma escolha antes, né, boa, que é... aí por causa disso ela mereceu ser a parte da história que vai trazer a salvação até para o mundo inteiro. Né? Porque... Vamos lá. Então... Qual o curso que você faz? Eu estou no... No 4. 5. 5. Capítulo 2, versículo 5. Então desceu a filha do faraó para se banhar sobre o Nilo, né? Vem Narotelo, rota Lhadeó. E as meninas iam então juntas. O que é juntas? Então é o seguinte, há duas explicações. Uma, tinha outras mulheres se banhando no Nilo. Tinha mulheres lá se banhando no Nilo, chegou a princesa. Quando a princesa vai se banhar no Nilo, o que as outras que estão se banhando no Nilo fazem? Saem. Saem do Nilo. Claro que ninguém vai ficar junto com ela porque ela é a princesa, ou seja, agora é meu, está reservado. E ninguém vai me ver pelada também. Né? Fiquem longe e até protegendo de ninguém mais passar. Ou então pode ser que não, que a princesa não sai sozinha. Ela sai com as donzelas do palácio, né? Da soldaristocracia lá. As meninas mais renomadas vão acompanhar a princesa, né? A filha do farol a descer no Nilo. E quando ela entra no Nilo, todo mundo fica sobre a margem do Nilo. Ninguém vai entrar com ela. Eles só acompanham e ficam paradas na margem com uma forma de tipo a coroação da princesa e tal, tal, tal. Ela não pode ir sozinha. Ela está acompanhada de muitas pessoas que são as pessoas mais importantes do rei. que acompanham as princesas, mesmo as meninas. Acho que faz mais sentido o segundo, que são as donzelas que acompanham ela. Então, a paró foi daí, foi, e então as jovens, as donzelas, elas estavam, então, no lado do Nilo. vatera e tativai. Então, ela que entrou sozinha, certo? Sozinha? Não, sozinha, com mais uma, com uma serva. Ou seja, existe a diferença da serva, que ela é chamada de amar, aqui, a serva, a matar a sua serva, para as neroter, para as jovens, as donzelas. As donzelas, a aristocracia, a serva é a serva pessoal dela, que faz tudo que ela não se mexe, me dá água, me limpa, me insabora, me protege, ou seja, mesmo que ninguém entrava junto com ela, ela não pode ficar sozinha o tempo inteiro. Então, tem uma serviçal, que é a que vai dar o banho nela, e tal, e tal, e é uma só, que fica dando. Então, a ideia, todas foram embora, e ela entrou só com a serviçal, que a serviçal dá o banho nela. Então, vatera, então, ela vê a arca, dentro lá dos juncos, que era uma visão que só lá de dentro, talvez dava para ver, e ela entrou sozinha. Vateslar, retar a matar. E ela manda, então, a serva pegar, porque ela é a rainha, a princesa, não vai até lá os juncos, lugar perigoso, e tal, tem que nadar, você quer até lá. Então, vai você. Vai lá pegar. Tá bom? Seria a explicação. O medraz vai dizer que a matar vem de amar, de braço, e não de serva. Então, ela esticou a mão para pegar. E aí, o medraz vai exagerar, faz uma hipérbole, né? Tem que ser uma pessoa um pouco... Não faz sentido. Tem que ser uma pessoa ignorante para achar que é literal o medraz, que fala que o braço, igual o Michael Jordan Space Jam, né? Que o braço... Cresceu. Cresceu. Um, né? Cresceu e pegou a arca. Óbvio que isso é um medraz, uma hipérbole, para mostrar o seguinte, o empenho, a vontade que ela tinha de pegar aquela arca. Demonstrando que sim, ela sabia que tinha lá um bebê e ela queria salvar. Ela se esforçou. E lembra do meu filho a mão cresce. A mão cresce. O seu filho, de quantos anos? Não, na época, né? De quantos anos? Quantos anos? Quantos anos atrás? Não, quantos anos o seu filho tinha? Qualquer ano, três, quatro. Três, quatro, tudo bem. Você estava desenhado no livro, é isso, cara. Não discute, não. Está no livro, desenhado. Ou seja, é mais um desenho para fazer na escola. Eu adorava. Essa é a cena clássica, né? Ou seja, ela escolheu. Ou então a ideia do em pé é o seguinte, ela foi, serva, vai lá. E a serva falou assim, pô, não, não vou salvar. Ou pensou, né? Porque a serva não podia muito pensar perante a princesa. E aí foi uma presença, foi uma esgarra para ter, e tu o quê? Que as donzelas não viram porque estavam na margem do nilo. Porque as donzelas, que são pessoas poderosas, elas iriam e falaram, não, vou matar essa criança. Ou então, talvez a filha do faraó não salvaria na frente das outras, que ia ser uma revolta contra o próprio pai, ia ter testemunhas. Mas já que a testemunha era a serva dela e a serva não tem voz, ficou só entre elas. E aí as donzelas não souberam do que aconteceu. E aí então, mais uma presença divina, como estava de longe olhando, que Moshe, então, foi salvo. Pela única pessoa, talvez, que tinha condição de salvar, que é a filha do faraó, porque tá bom, o negócio é você pegar e salvar e levar para casa. Outra coisa, você tem que cuidar e amamentar a criança por nove, por, sei lá, três anos, dois anos, três anos até, mas também uma criança sendo amamentada é perigoso, porque quem é essa criança? Certo? Ainda mais que a pessoa que salva uma criança não tem leite, provavelmente, a não ser que ela acabou de parir também. Então não tem leite, alguém vai ter que amamentar, ela tem que contratar uma pessoa para amamentar. Vão ter sujeito, então, o que é? é hoje que tinha que matar, você está contratando alguém? Então é uma situação complicada que talvez só a filha do faraó tivesse condição de realmente salvar uma criança naquela época e nada acontecer. O que? No dia, no dia que o faraó fala que tem que brigar todo mundo no rio? Não, a princípio não um dia, é uma época. Ou numa época, de repente, do nada, a filha dele chega com o bebê em casa. De onde sai esse bebê? Ele não se questiona? Sim, então, aí tudo bem, aí a pergunta é tipo, tá, ela e o faraó, como se entender? Beleza, essa é uma pergunta. Não sei se eles moravam na mesma casa também, se ela via o pai, né? Porque o faraó devia ter várias filhas também, vários palácios e não sei o que lá. Esse é o número um. Mas a gente vai chegar lá mais ou menos, a relação com o pai, mas ainda não. Então, pegou a criança. Vamos ver. Vamos continuar. vai ter que ficar. Vai ter que ficar. Vai ter que ficar. Vai ter que ficar e abriu. O que quer dizer abriu? Ou seja, não é que é igual o desenho que a gente faz na escola ou nos teatrinhos das crianças, né? Quando está no primário, que o bebê estava visível, né? Uma arca aberta com o bebê. Não, ela era tampada. Ela teve que abrir ou para camuflar ou para proteger do sol, ou seja, era fechado. e ela abre. Então, a arca vai ter que ficar. Vai ter que ficar. E aí, ela vê o bebê, que é um bebê, né? Naquela arca. E está aí, a criança. Vem, né? E veja, esse né aqui é algo inesperado. E né? Naar bohe. O que é naar? É um jovem que chora. Vai estar mal alave. Teve piedade dele, compaixão dele. Vai tomar. Mealdei, aí virimos. E ela falou. Deve ser filha dos hebreus. Então, vamos entender. Ela abre e ela vê a criança. E aí, vai os comentários que está escrito Yelde, criança. Certo? Depois, ela vê que é um naar, um jovem. Como assim? Criança ou jovem? Alguns vão dizer, não, Moshe, ele cresceu extraordinariamente, então, ele mesmo criança, ele já era do tamanho de um naar. Improvável, jovem. Os comentários mais do literal vão dizer, não, não, a criança pode ser chamada naar desde que nasceu, não tem problema nenhum aqui. Então, naar é criança, não importa, não vem trazer nada. Certo? O outro comentário vai dizer, não, naar, significa o verbo de se mexer muito, de movimento. Então, ela abriu, achando que vai ter uma criança de um dia de idade. O Yelde, aí quando ela abre, tem três meses, ou já é um naar, ou seja, já se mexe, já é uma criança mais formada. E é muito diferente um recém-nascido de um dia de três meses. É evidente a diferença. Então, essa é, ou seja, ela sabe que tem um bebê lá, o bebê que hoje nasceu e hoje vai morrer. Por isso que a mãe botou no Nilo, porque tem a declaração do meu pai. E aí a surpresa é, caraca, não é um bebê, é um menino de três meses, que já tem movimento, já tem vida. Borre, já, tem quem dizer que não, ele chorou como um naar, ou seja, já chora forte, não chora como um bebê, já chora forte. E teve piedade dele. O que é que teve piedade dele? Quis salvar ele. Mas, ou seja, se ela já se esforçou para pegar e já saber que era uma criança, já tinha piedade. Qual é a piedade, entendeu? O que mudou? Ou talvez não. Ela falou, vamos lá, vamos ver o que é. Uau, é criança. Uau, não vou deixar essa criança morrer. O irmão foi lá e levou. Então, vamos ter que, vamos explicar o seguinte. Ela já resolveu salvar a criança. Ela foi até lá pegar, sabendo que provavelmente é um bebê lá dentro. Ótimo. Mas, ao ver o bebê chorando, ela teve piedade no sentido do seguinte. Eu vou levar para a minha casa e adotar. Ou seja, eu vou amamentar essa criança. Ou seja, não só vou salvar, eu vou ficar com ele. Ele vai ser meu. Então, isso que mudou. O mal, ele vai trazer que piedade aqui na Torá, tem dois verbos para você trazer piedade. Um é de remular e outro, acho que a Dirachamim, não lembra exatamente o verbo que ele traz. E aí ele vai lá estudando os versículos, ele vai dizer o seguinte. O verbo de se apiedar de compaixão, de pena, você vê uma criança indefesa e está com pena, no Catóra traz o verbo trazido aqui de Tachmol. Então, não é piedade no sentido de gerou uma misericórdia, uma compaixão, uma pena, e aí ela levou o bebê para salvar. Como um sentimento gerado ao ver uma criança indefesa. o Tachmol, ele tem a ver com o sentido de você não perder algo que é valioso. E não no sentido de compaixão, e sim de proteger algo que é valioso. Ou seja, ela viu o bebê e ao ver o bebê, ela entendeu, esse bebê é muito valioso, vale muito, ele não pode morrer. Então, ela quis proteger aquele bem que ela entendeu, intuiu no momento que viu Moshe, e falou, não, é preciso levar ele e salvar. Mas não como um sentimento de piedade, porque o sentimento de piedade eu já tinha com ela desde que ela foi para o Nilo, e viu a Archer, se esforçou para pegar ele, mas ao ver o Moshe em si, ela intuiu algo tipo assim, aqui não é um bebê normal, tem alguma coisa muito valiosa aqui, e isso eu preciso guardar. Então, está mal no sentido de guardar, preservar isso para que não se perca. E aí, ela leva para casa para cuidar. Vatomim, me alerê, e viríamos aí, falou isso, provavelmente é dos hebreus, porque ela intuiu que é dos hebreus, porque estava no Nilo, pela opinião que só estavam matando crianças hebrais, agora, pela opinião que também matavam crianças egípcias, ele já tinha brit milá, ou ele já nasceu com brit milá, pelo Midrash também, que viu que era bom, uma das opiniões, nasceu com brit milá, ou seja, de qualquer forma, viu brit milá, é hebreu. ou também porque, por causa dos atributos de ministré, que eles são afimanias. Mas aí, como vai saber que o bebê era piedoso? A mãe é piedosa. Não, mas ele não viu a mãe. Sim, mas ela entendeu que a mãe... Ah, mas talvez qualquer um faria, não? Não sei. Mas, ou vai ter quem diga que o bebê era muito maior, muito mais desenvolvido do que o bebê normal egípcio de três meses. Querendo dizer, aquela brahá que a gente estudou que Deus deu para os... para a Bnei Estrela, que eles já se multiplicavam, cresciam e cresciam, e eram mais saudáveis e maiores, mais fortes do que os bebês da média. Então, viu que era um bebê forte, saudável e tal, falou, ah, deve ser dos judeus, porque os bebês dos judeus que são assim, dos hebreus. seria outra explicação. Beleza, aí viríamos ela. Então, ela... A gente estudou isso, que talvez é uma forma de doatria. Ou, talvez, porque ele viu palestologia, que alguém ia derrubar ele e o rei não está nem aí, para o povo, não é? Imagina. É, toda unidade. Vamos lá, sete. agora a próxima, então já estudamos, tem a Yohábeto com a mamãe, a mulher que salvou os judeus do Egito. Agora entrou a Bat-paró, com a mulher que salvou os judeus do Egito. Agora tem a Miriam, né? Posso falar uma coisa, em Ravinho? Sim. Não sei, porque é uma coisa que tem uma vez que me mexeu muito. É, me lembro que algo que eu sugeri no começo, tipo, como que a Bat-paró foi se levada num lugar onde tem bebês sendo mortos e desjogados, tipo, que é uma coisa absurda. Eu lembro que uma vez a gente estava, quem não sei, lá do Benekiba, na Polônia, em Majdanek, no campo de Majdanek, e você vê lá, tipo, tem o campo muito conservado, na verdade, nós somos mais brutais, Também é desastroso, mas é muito conservado, e tem o crematório, e lá do crematório tem uma banheira. E aí você pergunta, por que que está fazendo uma banheira no crematório? É, porque na Polônia é um frio bizarro no inverno, os campos de concentração não tinham uma estrutura muito bem construída, então lá o chefe do campo tinha um crematório, uma fonte de calor boa, eu falei, vou fazer uma banheira aqui, uma aquecer água na minha banheira com o crematório. A gente tomava banho, toda, não tomava banho, aquela banheira aquecida pelo crematório, que é um ser tão diferente, assim, da... e aí seria a Bat-paró, tipo, na verdade, ela era a mauzona, ele falou, haha, vou me banhar no sangue dos bebês. E aí, ao ver Moshe, ela teve uma compaixão, falou, o que eu estou fazendo? Aí o Moshe transformou a vida dela, né? Uma coisa assim. Uma coisa assim, muito mais com o nome, né? Da mãe, eu fui tirada, né? No caso, então eu tirei. Ele me tirou, ele me tirou. Seria outra explicação. Então falou a irmã, a irmã do Moshe, a rotó é a irmã do Moshe, certo? E falou a irmã do Moshe para a filha do Paró. Ou seja, a irmã não estava vindo de longe? Ao ver que ela entrou e viu e pegou o bebê e teve compaixão, e aí a gente vê a característica de Miriam, né? Que ela foi lá falar com a princesa do reino, filha do rei, que é contra os judeus. Ela falou, eu vou lá, porque eu tenho certeza do que o profetismo, tenho certeza que vai dar certo, que é daí que vai vir a salvação. Então foi lá a irmã do Moshe para a filha do Paró, vê ele, vê cará-te lá, e ela falou, ele, olha, eu vou e vou chamar para você uma mulher para amamentar esse bebê. Ou seja, ela que vem, tipo, a filha do Paró acabou de pegar, não sabe o que fazer, ela já vai com todo plano, olha, eu vou lá, vou trazer uma mulher para amamentar, vai então amamentar para você o bebê. Interessante, porque o que tinha mais naquela época é mãe judia sem bebê com leite para amamentar. Então você tem um bebê, você não tem leite para dar. Vai lá, tem judia, então eu vou trazer lá uma mãe judia que está com leite que o bebê foi morto dela para amamentar esse bebê. Tá, eu vou lá. É a mãe dele. Eu vou trazer uma mulher para amamentar. Vamos ver um segundo. E aí vai ter um midrash que na verdade, como porque ela ofereceu, porque ela tentou chamar, já passou um tempo, tentou chamar várias mitzriotas egípcias e o bebê não aceitava mamar em nenhuma egípcia. Aqui é o midrash. A boca que vai dar a Torá vai tomar o leite de uma egípcia e aí ela está desesperada como amamentar. Aí veio a menina, eu vou trazer então uma hebraia. Ou uma ideia da ciência da época, como tem que explica, é que com certeza você sabe que é hebreu. É claro que o leite de uma pessoa que é do povo dele vai fazer melhor para o crescimento dele do que de alguém que não é do povo dele. Tem mais biologia mais em comum, sei lá, vou trazer alguém do povo dele que vai ser melhor para ele crescer melhor. Tem quem vai nesse caminho. Um segundo. Essa não durava bravando ele. Ou outra. E a gente vê a presença divina aqui de novo que deu coragem para a filha do faró ir falar lá e sugerir do sangue das hebraias. Porque ela teve medo que se ela chamasse uma egípcia para amamentar, essa egípcia ia querer matar o bebê, talvez. Não, não, não. Deixa eu pegar não quero dar chance para alguma coisa errada, né? E aqui está escrito Vateniklach, né? Ou seja, eu vou trazer uma hebreia Vateniklach, ou seja, vai amamentar em seu nome a criança. Aqui amamentar em seu nome porque uma hebreia amamentando uma criança é morte para a criança. Mas então eu vou amamentar em seu nome. Aí vai falar não, em nome da filha do faró. Não, em nome da filha do faró. Não tem problema, a gente já está acabando. Como se fosse é, um serviço. É, mas em nome da filha do faró. O filho do faró. Então, falou a filha do faró para Miriam. E foi, então, a menina, a menina, a gente já vê daqui a pouco, Vateniklach e a mãe Elida. E ela chama a mãe do menino. Não seriamente, ela sabia que é a mãe do menino, a filha do faró. É uma hebreia, mas ela chama a própria mãe, a mãe dela. E também ela não sabe que ela é a mãe, que ela é irmã do menino também. E chama, então, é uma hebreia, tá? Agora, qual é a palavra? A palavra aqui, Almar, não é usual, certo? Almar, então, aqui, todos os comentários vão ver o quê? Almar significa que, no sentido de oculto. Então, será uma palavra que tem a ver com oculto, ou seja, que ela foi ocultamente. Ou que ela ocultou que a mãe do menino, que ela é a mãe do menino, ou que ela ocultou também o segredo da Bata Faró para os outros, ou que ela ocultou que ela é a irmã do Moshe, ou que ela ocultou de todo mundo, ou que, na verdade, ela não volta e só volta a mãe porque é como se fosse um serviço, ela é ser paga por isso, ela fala, não quero receber dinheiro por isso. Então, ela não volta, ela some, e foi assumida, como se fosse. Ou a explicação de Almar já é uma mulher mais velha e não uma criança, seria uma moça, alguma coisa desse sentido, não necessariamente vir, isso é para o outro momento, uma moça, e aí, quer dizer o seguinte, que ela foi tão rápida, com tanta destreza para fazer à vontade, que ela foi como se fosse que era uma menina, foi como se fosse que fosse uma jovem, entendeu? Uma coisa desse sentido também. São as notificações, vamos só terminar o assunto. Vatormi lá batu paró, ele ri, não, foi, e chamou a mãe do menino. Vatormi lá batu paró, e falou então para a mãe do menino, a filha do faraó, ele ri etayelid, esse ele ri é uma palavra que só aparece aqui na Torá, vai ter uma discussão sobre o que quer dizer ele ri, ou mais alguma coisa vá, né, leve, alguma coisa assim, ou vá ou leve, faça ir, etayelid, a criança, a Zé, essa criança, venikiu-li, e amamente por mim. Veni eténe etsecharecha, e eu vou te pagar, te dar um pagamento por amamentar, vatikah haixá, e a mulher então pega, yelid, vatinaquiu, e amamenta o bebê. Ou seja, o bebê não é amamentado na casa do faraó, ela pega, e leva pra própria casa, e amamenta na casa dela, até o fim da amamentação, ou seja, dois, três anos, o bebê, a própria mãe, amamenta até os dois, três anos o próprio filho, e dois, três anos a criança já tem um pouco de discernimento, entendimento. Talvez sim, ela morava com o faraó, e não queria que ele desse. O quê? Talvez sim, ela morava com o faraó, para a vatikah, e não queria que ele desse. Ah, por causa disso? Por que ele levou por causa disso? Não, que é tipo, vai lá, eu não consigo amamentar, e eu quero esconder também, alguma coisa do sentido, então foi lá, e escondeu, e pode ser então, que até voltar o bebê, o faraó não está sabendo de nada. Durante os dois, três anos, ela não viu o bebê? Pode ser que ela ia, mas ficou com a mãe. Não existe, deixa eu ver aqui, os comentários que ele fala aqui. Aqui, vai tomar uma paródia, entendeu? o Ramban vai dizer, vai ter que reunir, pegue para mim, só você, não o outro, não fica dividindo aqui várias amamentas, é você só. Aí até que ele fala assim, a gente aprende aqui, aprende aqui, que quem é paga para amamentar um filho, se ama de leite, só pode ser ama de leite de um bebê, e não de dois. Não posso falar, vou dar para esse, para esse, para esse, para esse. A gente é diferente, tem geladeira e tal, mas pode congelar, mas tipo, eu quero você, ou seja, todo o seu leite é para esse bebê, não vai dividir com outros, que eu quero o meu bebê forte, ele ri, leva o bebê por mim, outros falam que é o seguinte, ele ri significa, devolva meu bebê forte, leve e devolva forte, mas o chato, fala leva o bebê para a sua casa, amamentar, e não tenha medo que ninguém vai lá, ele ri, vai e não tenha medo, e amamente por mim, ou seja, dê muito leite por mim, ou seja, eu quero que você tenha um compromisso com esse bebê, você não é nada desse bebê, mas na verdade é mãe, tem um compromisso, porque é meu, amamentar por mim, tudo o que ele precisa, que eu quero um bebê forte, e você me traga depois ele de volta, não vamos falar o próximo versículo, mas só vou trazer, para a gente terminá-lo, vai dar lá ela, então cresce o bebê, na casa da mãe, e não da filha do faraó, vai ter ver o lebat paró, e é trazido para a filha do faraó, vai ir lá lebendo, e o bebê é feito para ela, para a filha do faraó, como um filho, é adotado como um filho, é, então não, aí talvez o motivo para o faraó não desconfiar, que só veio três anos depois, e foi para ela como um filho, ou seja, adotou como filho, daí a gente aprende que quem adota e cria, é considerado como pai e mãe, pelo judaísmo, vai ter crá chamou o Moxê, e chama o nome Moxê, isso aí então vai ser o chamo o nome, vai ter que a quem chamou, quem chamou, Moxê, vai tomar, ele falou, porque foi tirado das águas, isso a gente vai ver lá que vem, muito obrigado, quem estiver aí, muito obrigado, curta, compartilhe, comente, façam perguntas, veja os outros vídeos, seja membro, se puder, e até a próxima.